Todos os dias, de manhã até a noite. A rotina de Geralda e do marido Jorge tem sido assim há cerca de um mês. Ela corta, ele costura. E pensar que tudo isso começou com a ideia de produzir máscaras apenas para os familiares. Com o tempo e a propaganda boca a boca, a procura foi surgindo. Hoje são produzidas cerca de 100 máscaras, como essa, por dia. O que vem de renda tem ajudado a família, já que o emprego de Geralda como costureira tinha sido afetado pela situação de pandemia. Eu tive a ideia de fazer as máscaras para nosso uso mesmo, né? Vamos ver se a gente faz as máscaras para a gente vender. A gente está na média de 100 máscaras. A Marcela também já trabalha como costureira. Quando o uso da máscara começou a entrar na rotina, a procura dos conhecidos veio naturalmente. Com o endurecimento do isolamento social em Fortaleza e a obrigatoriedade do uso do EPI em todo o Ceará, a demanda ficou ainda maior. Eu tinha uns tecidos aqui e comecei a fazer as máscaras. Como eu já trabalhava com costura, as pessoas da minha vizinhança, os bairros próximos, né? As pessoas que me conheciam já procuraram saber se eu já tinha algumas máscaras em mãos. Vem atrás de máscara agora até para as crianças.